Quem vê a ação na não ação, e a não ação na ação, é querido a mim. Quem vê a ação na não ação, e a não ação na ação, é querido a mim. Ou é um sábio, dependendo da tradução que você quiser colocar. Mas o ponto todo da cultura védica, é entender que existe a necessidade de você agir. E existe a sabedoria de você perceber o que é chamado de não ação. Então, por exemplo, quando você vai e faz alguma entrevista no emprego, e você é contratado. Você, no geral, tende a achar, a gente na nossa cultura ocidental, tende a achar que você conquistou aquele emprego. Porque você agiu, e você é o produtor dos resultados da ação. Anota, o produtor do resultado da ação. A gente acha, eu plantei a semente da laranja na terra, e a laranjeira nasceu porque eu plantei a semente. Então, a gente associa o resultado da ação ao que a gente fez. Peraí, quantas entrevistas de emprego, quantas sementes de laranja já não foram plantadas, e não foram conseguidos empregos, ou não foram conseguidos laranjeiros? A ideia de ver a não ação na ação, significa que você consegue enxergar que tem um milhão de fatores acontecendo ao mesmo tempo. Daquele fator que você está fatorando, vamos colocar dessa forma, para que aquele resultado saia daquela forma. Ok? Então, isso é enxergar. Que você, quem enxerga a não ação na ação, e a ação na não ação, é querido a mim. Então, a não ação na ação, que é essa primeira parte que a gente está falando, é por conseguir enxergar um todo, conseguir enxergar um universo, conseguir enxergar um divino, conseguir enxergar alguma coisa, que faz com que você consiga ou não aquele resultado. Certo? E toda a ideia do Bhagavad Gita, toda a ideia do Bhagavad Gita, eu falo assim, pelo menos uma das ideias importantes do Bhagavad Gita, é você entender que você sofre, porque você se acha o produtor do resultado das ações. Você sofre, porque você se acha o produtor dos resultados da ação. Aí você, para botar isso em português, a melhor frase é, você se acha o produtor exclusivo do resultado das ações. Como é o exemplo clássico, eu pego essa caneta, eu solto ela. Se a caneta cai, é porque eu soltei. Ok? Vamos aqui, a caneta, um, dois, três e... Puf! Por que a caneta caiu? A resposta, no geral, para a nossa cabeça ocidental é, porque eu soltei a caneta. Ok? Aí pergunta, se você está no espaço sideral e você solta a caneta, ela cai? Não. Tudo bem. Supondo que aquilo que a gente vê nos vídeos é certo, etc. Quando o astronauta solta a caneta, a caneta não cai. Certo? Então, ao mesmo tempo, tem uma ação ali, que é o astronauta, ou você soltar a caneta. E tem uma não ação, que é, eventualmente, a caneta cair ou não, por conta da gravidade. Certo? Então, sempre que a gente está produzindo algo, que a gente está agindo algo, um monte de coisa está sendo... Aí, para facilitar em português, você escreve esse não ação com hífen, para não ficar a negação da ação. Mas é uma ação sistêmica que acontece junto da ação pontual, que as duas estão sendo vetores para fazer com que aquele resultado saia. Ok? Então, esse não ação, ele é um vetor imenso, de um porrilhão de ação individual somada. Ok? Agora tem outro aspecto da frase também. Primeiro é ver a não ação na ação, e depois é ver a ação na não ação. Ok? Vamos à segunda parte da frase. Quando você... Faz... Assim, você vê uma situação que aquela pessoa, ela... Vai quebrar a cabeça, vai quebrar a cara. Você já falou 50 milhões de vezes para a pessoa, não faz isso, porque isso vai dar aquilo, etc e tal. E a pessoa não escuta. Ok? Ela vai lá e quebra a cara de novo. Enésima vez. Certo? Aí, em algum momento, você vira e fala. Quer saber? Essa pessoa só vai aprender quando for o tempo dela. Quando Deus, quando o universo, quando a vida ensinar a ela. Ok? Aí, o que você está fazendo? Não é que você não está agindo em nada, mas você está considerando que existe todo um processo vetorial que você atua influenciando naquele pequeno ação. é uma coisa que não é muito determinante para aquela onda acontecer. Ok? Você entende que existe o papel de colocar-se numa situação onde você não é agente para que a agência aconteça. De novo. Existe uma situação onde você se coloca como um papel de não agente para que a agência aconteça. Ok? Então, em enxergar na não-ação, a ação. Você vê que existe uma relação entre o fato, o vetor pontual da tua ação não é determinante para que aquele, aquela ação como um todo, aconteça de uma maneira tão evidente. Mas aí você fala. Se não fosse eu não ter falado, ele dificilmente teria se sujeitado àquele tipo de situação. E dificilmente aquela situação aconteceria. Qual é o problema dessa frase? É que ela não é científica no sentido do como a ciência ocidental chama de ciência. A ciência ocidental chama de ciência a ideia de que você tem que ter um parâmetro de controle e ao mesmo tempo que você tem um parâmetro de controle, você tem outro parâmetro de teste. Você só consegue chamar algo de ciência dentro da linguagem, digamos, mais newtoniana de ciência, cartesiana, quando você tem duas coisas sendo comparadas, o controle e o teste. O problema é que na tua vida você não tem dois Tiagos ou dois N, qualquer coisa que seja, para ter ao mesmo tempo um controle e um teste rodando. Mesmo que você sejam dois gêmeos dentro da perspectiva védica, você não tem essa capacidade de ter dois parâmetros suficientemente parecidos para testar ao mesmo tempo. Ok? Então é por isso que esse conhecimento é um conhecimento que você apreende a partir da tua experiência e da tua sabedoria de vida. e não que você vai em um laboratório e testa isso e taxa isso como científico dentro da forma como os oscilitais chamam. Então, qual é a ideia? É quando você está decidindo ir viajar para a França ou não, é você entender que para você viajar para a França, você precisa ir para o aeroporto, você precisa pegar seu passaporte, você precisa pagar a passagem, você precisa estar lá na hora. Isso tudo é ação. Ok? Agora, se você vai para a França ou não, depende de se o avião chegou, se a torre de comando autorizou, se o avião pegou o motor, se não tem nenhuma coisa acontecendo no aeroporto, tem várias não ação acontecendo ao mesmo tempo da tua ação para que aquele resultado saia. Ok? E para você evitar sofrer na tua vida, o que você precisa aprender a você, né? Uma das coisas que está escrita lá no Bhagavad Gita é enquanto você acha que você é o principal, exclusivo ou o maior produtor do resultado das suas ações, você sofre. Enquanto você acha que você é o principal, exclusivo ou o maior produtor do resultado das suas ações, você sofre. E a ideia é a gente ao mesmo tempo agir e entender que o processo do resultado da ação não depende só da gente. E nesse lugar, ter um ponto de equilíbrio entre a necessidade da gente tomar ações e a necessidade da gente de ter paz mental. Porque se a gente vai muito para o caminho ocidental que é o que a gente vive, o que acontece? Você é ensinado, tem que agir, 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 tem que alcançar o resultado, tem que estudar, tirar 10 na prova, tem que estudar, tem que tirar 10 na prova, tem que estudar, tem que passar no concurso, tem que estudar, tem que ganhar um emprego, etc. Ok? Só que isso dentro da cultura védica é uma ótima forma de você viver via de regra, frustrado. Porque nem sempre o resultado vai depender só do que você fez. Agora, se você fizer um bunda-lelê geral e te fala assim, ah, qual é o problema dessa história? Então, se nada que eu faço não importa, para que eu vou agir? Eu vou ficar aqui paradão e o que tiver que acontecer eu vou ter que acontecer. Que é um outro lado do discurso, um discurso mais do tipo niilista. Ok? Nada importa, nada que eu faço importa. Tudo que você faz importa. Ok? Mas não é o que você faz que é a total importância para o resultado daquilo. Ok? Então, a ideia da gente é se você vai decidir se candidatar o emprego A ou B, se você vai se decidir sair da cidade que você mora, se você vai decidir continuar o relacionamento, terminar o relacionamento, todas essas questões que a gente tem. Ok? É ter esse lugar da ação, que é o que o Krishna passa um tempão lá conversando com a Arjuna, que é você vai ter que pegar agora o teu arco, atirar no teu professor, atirar no teu tio, atirar nos teus primos, atirar em um monte de gente que você quer matar e um monte de gente que você, a última coisa que você gostaria que acontecesse é matar essas pessoas. mas nem sempre o que a gente precisa fazer a gente quer fazer. E a ideia da cultura védica é para você ter paz na sua mente diante das coisas que você está vivendo, você deve fazer isso a partir de um lugar onde você enxerga o divino ao seu redor, seja através das suas ações, seja ao redor das suas ações. aí se você não quiser chamar de divino, se você quiser chamar de universo, se você quiser chamar de matrix, se você quiser chamar do que for, não importa. Mas a ideia é que se você vive dentro do paradigma ocidental, que é você é dona do seu destino, você quando conquistou o emprego que você queria, você fica feliz, quando você não conquistou o emprego que você queria, você fica triste. Ok? Isso já deixa a tua mente instável, mas o principal problema é quando você conquistou o emprego que você queria e teoricamente deu certo. Aquilo foi motivado por um desejo e aquilo puxa um outro desejo em seguida. E quando você conquista o emprego que você queria, ganha o Oscar que você queria, não importa. Aquilo vem um outro desejo logo em seguida e a tua mente fica instável, então você sempre fica pulando de desejo em desejo, então o problema é, mesmo que você seja bem sucedido em conquistar todas as medalhas olímpicas Michael Phelps das Olimpíadas da história. Ok? A 21ª medalha olímpica de ouro vai vir com o desejo da 22ª via de regra. Ok? Então a nossa ideia aqui principal é você conseguir ter alguma maneira em que você haja um concílio entre a necessidade de ação, a ação e o sentimento de que o que saiu do resultado da ação não depende só de você. E quando a ação der certo, o divino naquele momento precisava daquilo. Quando a ação naquele momento der certo, o divino naquele momento precisava daquilo, o universo. Quando você não agiu e eventualmente a pessoa se afogou e você fala assim, por exemplo, o médico lá não ligou para a pessoa, a pessoa tomou o remédio errado e morreu. Ok? Ok? Aquilo dali também faz parte do divino. Quando eventualmente o médico não ligou, etc., e a pessoa não morreu e ela se salvou e não foi ele que salvou, mas que bom que ela se salvou. Ok? Aquilo também faz parte do divino. Então, o nosso foco principal é de paz. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê! Shanti, 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 Hari, Yom.